Fala, povo delizinho aqui que fala é o Rankine e bem-vindo a mais um episódio de Borderlands 2. Eu tô aqui farmando o Wilhelm de novo porque eu quero um item dele, que é a Logan's Gun. Vou chamar o Death Trap aqui. No Borderlands 2, pra quem não sabe, quando você mata um boss, você pode voltar e bater nele de novo. Isso é a maravilha do farm desse jogo. Então eu estou aqui, não economizando... Não tem munição de Zooker. Caralho, eu fiquei preso na pedra. Ah, ele foi pra longe. Não! Invoca bicho, invoca bicho, não! Ok, começamos com o pé direito. Eu fiquei preso na pedra ali, tomei todos os hits dele. Mas acho que o Death Trap ainda tá na luta. Ah não, ele resetou. Faaaack. Não, não. Não, não. Já que é assim que você quer fazer, meu querido. Vamos apelar. Sai fora, Exploder. Ah! Não, o Exploder tá vivo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não! Não, não. Ah, que Exploder tá vivo! Nossa velho, que azar do caralho Uma migalha de granada, please? Ok Consegui uma migalha de granada O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus, que luta! Para de arrumar ele Oh, filha da puta Vamos lá! O que é isso? O que é isso? Ok, eu tenho que achar outra migalha de granada Pô, tava indo tão bem, cara Foi eu começar a gravar que deu tudo errado Eu já matei umas 4, 5 vezes sem problema Será que é a ansiedade da gravação? Hummm Ah, é claro, quando não tem nenhum bicho por perto Ele me derruba Mas é só eu morrer agora, filhão Desculpem pela demora Mas droga pelo menos a arma que eu quero, né? Nem isso ele faz Olha que filho da puta Mas tudo bem, tudo bem E aí, como é que vocês estão, pessoal? Eu tô legal Ahn, eu tive uma infecção alimentar aí Não foi nada divertido Caguei meu cu fora E... Mas de resto, tá tranquilo E Eridium Ele não dropou o que eu quero Filho da puta É... Mas tudo bem Semana passada foi aniversário da minha sogra Foi more legal Ela me convidou pra ir a... A praia grande Comemorar E eu, como não sou trouxa, fui, né? Ela é um amor do caralho Eu amo aquela mulher Eu amo a filha dela também E... E foi super legal Porém, a gente comeu em um lugar lá Na subsidiária do Madeiro No litoral Plaza Shopping E... E cara, a comida de lá tava uma bosta A única coisa A única coisa que eles acertaram Na... No pedido Foi a Coca Zero E... A casquinha, mano Ou seja Não foi nem o sorvete que tava na casquinha Foi a casquinha Que veio com o sorvete em cima, mano Eu nunca, na minha vida Achei que um fast food podia ser tão ruim assim, cara Tipo, o pão Você pode pedir ele... Ah... Você pode pedir ele com manteiga, tá ligado? Ou, sei lá Na chapa com manteiga Cara... O... A gente pediu sem manteiga Porque senão ia ficar muito gorduroso Ah, minta A cebola caramelizada deles também tava boa A gente pediu... O bagulho sem manteiga Na primeira mordida o bagulho tava Besuntado em manteiga, cara Então... A gente sai de lá, tipo Pau tristão pra caralho E agora o que o pau vai comer aqui, né? Ahn... Slag Damage... Ah, foda-se Se eu pegar, velho E, cara E a casquinha deles Tava boa Tipo, a casquinha era feita de Oreo Parece... Tá ligado? Biscoito Oreo Então a casquinha era feita de... De biscoito Mas o sorvete Tava com gosto de nada Isso que é foda Aí depois só de zoa a gente foi no... No... Numa banquinha lá do McDonald's E pegou uma casquinha do Mac E, cara, a casquinha do Mac é sensacional Não sei porquê, mano E tá cara a casquinha do Mac, velho Vai tomar no cu Quatro reais a porra da casquinha, velho Porra, mano Tá certo que é gostosa, mas quatro conto, velho Isso é louco Matinho nisso foi da hora Lá em Praia Grande Caminhadas na praia Risos RSRS Bolinho de aniversário Foi maneiro pra caralho Uma coisa saudável E muito agradável Muitíssimo agradável Só essa cena aí do... Do negócio Que eu até esqueci o nome do lugar Que é a subsidiária lá do Madeiro Que... Tipo, eu nunca comi no Madeiro Tá ligado? Eu não sou um cara de fast food O único... Os únicos fast food que eu comi Foram... Ah... No Habib's Que também não me agradou muito Ahn... Olha o mano boa Repeater Os únicos fast food que eu comi foram Foram no Habib's No Mac No... Acho que no Bob's E no Burger King É, no Burger King E agora nessa subsidiária aí do Madeiro Caralho, mano Se a subsidiária do Madeiro é assim... Tipo, deve ser uma... Uma parte B do Madeiro, tá ligado? O que é isso? É... É... Não sei, mano Deve ser uma linha B do Madeiro Pelo menos o Self Check-in era da hora Tipo, tinha um tabletzão gigante Onde você Botava o dedo e pedia as suas coisas Eu nunca usei as suas coisas Eu gosto dessas paradas de Self Check-in E Self Check-out também tá... Agora em algumas... Em alguns mercados, né? Então, por exemplo Tem duas filas no mercado agora Opa, melhor fala do jogo É a melhor parte do jogo É... 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 Cala a boca Mas caraca Uma aventura maluca Doideira Ah sim, no mercado tem duas filas Tem a fila do self-checkout Que é Pra 10 itens ou menos Parece, pelo menos aqui na minha cidade A gente tem E tem a A parada do Do moço lá do caixa também, né Cara Qual fila você acha que vai tá menor? É mais fácil E mais rápido Você ir no No cara do Que tá lá no No caixa, do que você ir no self-checkout Cara Porra, é mó treta o self-checkout Tipo Tem uma pessoa Parada no self-checkout E tem 5 pessoas Parada no cara do caixa A pessoa do self-checkout Demora mais Porque ela É tudo novidade Então ela não sabe usar o bagulho Tá ligado? Então ela fica Hum Eu acho que tá certo Mas Mano É É uma suruba do caralho Cara Então é mais fácil Você pegar a filazinha Meu Deus do céu Tô sendo vitimizado Aqui Minha casa Minha vítima Ah, tá um Better as mid Uh 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 Nossa Que fire rate horrível Que fire rate horripilante Então eu tenho que chegar ali Tem um skip pra essa parte Mas eu esqueci Não tem um skip pra essa parte Não tem um skip pra essa parte Um skip pra essa parte Nohal Ovo 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 Tá automizando as paradas, o robô tá tirando empregos. É, mas você ainda precisa de uma pessoa pra fazer o self-checkout. Não é mais rápido. Não é mais rápido nem fuder... Ih, caralho, eu joguei a Bonus Package. Tipo, pra quem sabe o que tá fazendo, o self-checkout é pra punta, ligado? Mas pro... Pra mãe comum número 3, que vai lá com uns... Com 6 itens diferentes e fica bugada porque o filho dela tá enchendo o saco dela querendo outro da Noni? Mano, não vai mais rápido, cara. Eu vou jogar essa arma no abismo, cara. Que arma horripilante. Por favor, obrigado. Vamos jogar lá no abismo. Adeus. Caralho, que horrível. E eu só quero salvar o check-out aqui mesmo. Uau. Vai lá, Bonus Package. Faz o que você nasceu pra fazer. Mas enfim, moral da história, o self-checkout é pra quem sabe o que tá fazendo. Se você não sabe o que você tá fazendo, vai no cara do caixa. Mesmo se tiver um pouquinho de fila. Ah, e outra. A fila do self-checkout tava maior do que a fila do caixa normal. E as pessoas se recusavam a ir no caixa normal. É bizarro isso, cara. Mas enfim. Iridium. Iridium, 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 iridium. Estou chegando. Não preciso de elevador. Elevador é pra vadias e hippies. Yeah, boy. Chegamos. Caustic Caverns. Para liberar o Caustic Caverns. Você ainda não liberou o teleporte desse lugar. Deixa eu vender essas bostas aqui. Pra liberar o TP aqui pra Caustic Caverns, você precisa abrir essa parada. Vir pra cá. Adeus. E voltar. E ta-da! Caustic Caverns. Quanto tempo a gente já tá aqui? A gente já tá aqui uns... Uns 15 minutinhos. Dá pra ir dar bem mais um pouquinho. Vocês não acham? Tô com saudade de vocês. Vamos lá para o Freezer. Eu clipei através daquele Bulli-Mong. Good boy. E aí, obrigado por me levar. Não, sem diálogo pra você, Jack. Oh! É pra cá, o burronaldo. Burrossauro. E agora? Aqui é a caverninha do dinheiro. Por favor, uma migalha de... Cris-credo, velho. Cris-credo, velho. Mais um level. Vamos que vamos, Caraleo. Aumentar o número de Anarchy, óbvio. Tô chegando aqui no próximo bagulhete. Eu vou terminando por aqui. Olha só. Que incrível. Já chegou. The Fringe. É isso aí, gente. Obrigado por quem assistiu até aqui. Até semana que vem. Um abraço. Um beijo para todos. Fiquem bem, bebam água. É isso aí. Falou! Tchau, tchau.